A tosse da alergia pegou você? Melagrião Nela Contra a tosse o ano inteiro? Melagrião, bom por natureza Uma mulher e uma criança morreram agora à noite no Morro do Borel, zona norte do Rio de Janeiro Vítimas de deslizamento de terra provocado pela chuva Em outro morro da cidade, no bairro do Andaraí, uma casa desabou Três pessoas foram resgatadas com vida O temporal já dura mais de três horas Você vê a cobertura da chuva no Rio e outras notícias no Jornal da Globo Até já Aí, bobeou na caixa de gordura? Já sabe Fez alvenaria, essa caixa de gordura Não veda o mau cheiro que fica no ar É uma porcaria esse fedor, ninguém te segura Tô atolado na gordura, quem vai me salvar? Tapa o nariz e começa a rezar Que essa dança ainda vai piorar Quem não sabe, dança Caixa de gordura tigre, fácil de instalar e totalmente vedada É o fim do mau cheiro Como tigre, só tem tigre Somantes Tecnologia Olímpicos Atenção, a TV que você quer para assistir o Mundial Está aqui na Casas Bahia com pronta entrega Tem LCD, plasma LED, de tudo que é tamanho e modelo Não tô brincando não, viu? Olha só, são mais de 100 mil TVs com preços lá embaixo Tem TV LCD a partir de 899 reais A vista ou 69,90 mensais Se liguem, é o estoque de TV até pela metade do preço TV LCD 42 polegadas com HD a partir de 2299 a vista ou 169 reais mensais Aqui o primeiro pagamento é só depois do Dia das Mães Vem pra Casas Bahia Nesta terça, esse pequeno ratinho que se amarra numa grande aventura vai pintar na área E para ajudar uma amiguinha que está no maior sufoco Ele vai dar uma de herói Ela tá correndo perigo, eu tenho que ajudá-la Afinal, o que que eu sou? Um homem ou um rato? O Pequeno Stuart Little 2 Nesta terça, na Sessão da Tarde O Circuito das Frutas das Cidades da Região de Campinas É uma festa de cores, aromas e sabores Tem a festa do figo de valinhos Da uva em louveira e vinheto E a festa do morango em Monte Alegre do Sul Circuito das Frutas do interior de São Paulo Uma delícia para ser saboreada o ano todo E a festa do morango em Monte Alegre do Sul Venha viver de perto as belezas de Paraty TV Rio Sul Vivendo com você todas as emoções Era o seu dia E todo mundo tava feliz Aqui é o meu lugar Onde plantei meu canteiro Onde lancei a semente Do meu sonho brasileiro Há um encanto diferente Em cada canto que eu passo Em cada encontro que eu vejo Há um sorriso, há um abraço Canta minha gente E o seu canto tem mais valor Traz a marca do trabalho A alegria e do amor Canta minha gente Aqui mora meu coração Escrevendo sua história Na vanguarda Dessa nação Rede Vanguarda Aqui é o seu lugar Na região serrana do norte do estado do Rio de Janeiro Fazendas antigas Fazendas antigas São dignas representantes da arquitetura colonial do século 19 E hoje se transformam em atração turística Não só pelo seu rico acervo cultural Mas também através da produção de culinária típica rural e artesanal Em Macuco Conheça as fazendas que preservam nossa história Alô Brasil! Aqui tem educação A oficina de agosto na cidade de Bichinho em Minas Gerais É um projeto de um artista que deixou em rua em São Paulo em 1989 para viver da arte 80% dos materiais usados são reaproveitados ou reciclados O trabalho da oficina valoriza as cores e os temas regionais Quadros, bonecas decorativas e esculturas ganham forma nas mãos da comunidade Que tira seu sustento do trabalho artístico E a medida que o tempo foi passando Várias pessoas foram saindo e montando a própria oficina No meio desse pessoal as pessoas foram descobrindo os seus potenciais E hoje assim a população do Bichinho todinha consegue sobreviver aqui dentro da comunidade Uma iniciativa Rede Globo e do Canal Futura Minas Gerais Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Mais 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL